Olá amigos, hoje eu tô aqui para apresentar para vocês nossa nova linha de Twib, o Twib Force. E por que Force, Fabrício? São produtos que agora são compatíveis com os nossos equipamentos da linha Y-Force, com o protocolo em mesh e também com as nossas ONTs, que também possuem o protocolo em mesh. Agora você pode ter uma ONT como principal e adicionar nós com essa nova linha de Twib ou qualquer outro roteador também da nossa linha Y-Force. Quer saber um pouco mais? Segue o vídeo aí. Bom, Twib Force é uma, como eu comentei, é uma linha de produto. Nós já lançamos o Twib Plug, Twib Force Plug, que é um extensor. Agora nós estamos lançando a linha, o complemento da nossa linha, né? O Twib Force AX1500 e o kit Twib Force AX1500. O que que significa? Significa que eu posso ter a unidade, posso comprar individualmente o Twib, ou eu posso comprar já o kit com duas unidades, já fazendo mesh para uma área de cobertura maior. Com o individual, eu tenho até 140 metros quadrados de área de cobertura, com o kit com dois, são 280 metros quadrados. E eu posso estender a minha rede com até seis nós, com até seis Twibs. Bem bacana, né? Mesma ideia da linha anterior. Se você estiver perguntando, é compatível com a linha anterior? A resposta é, no mesh, não. Ele não faz mesh com os Twib Fast e o Twib Giga, mas faz mesh, como eu falei lá na introdução, com todos os nossos produtos da linha Y-Force e ONT. Eu vou fazer um unboxing aqui para vocês verem. Eu vou abrir o kit com dois, com dois, que é exatamente o dobro de equipamentos que tem aqui no kit individual. Então eu vou abrir um só para vocês verem o que vem, tá? Como eu falei, são 280 metros quadrados de área de cobertura no kit com dois e até 128 dispositivos conectados na rede mesh, tá? Então é bem bacana para você que tem uma rede aí com muitos dispositivos conectados e tem planos de internet de até 600 Mega. Esse é o equipamento ideal para você, tá? Aqui ó, eu tenho no kit com dois o Twib, o módulo 1. Eu tenho o Twib módulo 2. vem também a fonte e o cabinho para você fazer a instalação. Então vem o cabo, cabo de rede, né? Cade 5e e vem também a fonte de alimentação. Isso vem para os dois, tá? Eu vou abrir só uma caixa aqui, mas vem para os dois. Vem o kit para um e o kit para outro. Quais são as principais características técnicas do Twib que diferenciam ele do modelo anterior? Como eu falei lá no início também, ele é um AX, um AX1500. Significa que em 2.4 GHz ele é o N300, BGN300, e em 5 GHz ele é o Wi-Fi 6, AX1500. Você consegue muito mais banda e uma capacidade de distribuição de tráfego maior utilizando essa linha Twib AX. Inclusive, quando ele faz a conexão com os outros nós, ele faz em AX. Então eu tenho lá no primeiro nó o plano de internet de alta velocidade, eu consigo nos outros nós também ter o plano de internet de alta velocidade, graças a essa conexão que ele faz aqui entre eles utilizando o protocolo AX. Diferente do anterior, que usa o AC, né? O Wi-Fi 5. Isso é uma grande evolução e uma grande diferença quando comparado com o modelo anterior. O design é diferente, né? Tem aqui escrito Twib Force, que é o nome da linha mesmo, né? E Force, como eu falei lá atrás, porque é compatível com os equipamentos da nossa linha Wi-Force e equipamentos em mesh. Aqui embaixo, ele tem duas portas gigabit, então uma One e uma LAN gigabit no caso desse, por isso que você consegue planos de até 600 MB. Ele não é limitado aqui pela porta Ethernet. E uma entrada da fonte. Quando eu tô usando eles como extensores, dois, as duas portas viram LANs, viram redes locais. Então eu posso ter esse como principal, chegando à minha internet, esse como secundário e sair com o cabo daqui e conectar numa TV, por exemplo, ou até mesmo fazer a conexão entre eles via cabo, né? As duas portas aqui embaixo viram portas de rede local, justamente para você poder colocar qualquer dispositivo sem se preocupar com faixa de IP diferentes ou redes diferentes. Então, esse é o Twib Force Kit com 2 ou o individual de acordo com a sua necessidade. Se você já comprou o Kit com 2, precisa ainda assim aumentar a área de cobertura, você pode ir adicionando, comprando ou adquirindo equipamentos separados. Não preciso comprar outro Kit com 2, posso ir adquirindo equipamentos separados ou também o Twib Plug, Twib Force Plug que eu já mostrei aqui também, ok? Para você provedor de internet, esquecendo aqui ó, para você que é provedor de internet e também quer implementar esse produto, ele tem o protocolo TR069 para você fazer a gerência desse equipamento através do seu servidor, a CS ali. Então, o provedor consegue também configurar, restaurar as configurações através do TR069 na nossa linha Twib Force, entre muitos outros recursos que a nossa linha Y Force, a nossa linha Force tem para você, ok? Se você quiser saber um pouco mais sobre esse produto, sobre a linha Twib ou outras soluções que a gente tem, continua seguindo a gente aqui nas redes sociais que a gente tem bastante conteúdo bacana. Sou parceiro Intelbras no Instagram, no Facebook, Intelbras no YouTube e também no nosso site, intelbras.com.br, ok? Valeu e até a próxima!